Gente, olha! Eu tenho uma lojinha de carros! É, eu fiz essa lojinha de carros e vocês viram que ela é grandona? Ela é grandona! E hoje eu vou colocar mais carros nela, porque quanto mais carros tiver, mais bonito fica! Não é? Não é? Mais bonito! É, eu já tenho um montão de carros! Eu já tenho esse carrinho vermelhinho, esse carrinho vermelhinho, eu já tenho esse carrinho também amarelinho, esse aqui é amarelo! Eu tenho também um carrinho lá em cima que é muito bonito! Eu tenho esse pretinho e tenho um carrinho aqui em cima, muito bonito também aqui em cima! Olha! Bonito, né? Bonito! E eu vou colocar novos carros e vou ficar esperando as pessoas pra vim comprar, né? Pra vim comprar e dar o dinheirinho! Eu quero um carro muito bonito! Olha! Olha esse, gente! Olha esse! Bonito! Eu acho que todo mundo vai querer comprar isso daqui, vai querer comprar! Eu vou comprar! Comprei, comprei! Agora é só colocar o carrinho! Coloquei! Coloquei! Vamos lá ver ele? Vamos! O bonito! O carro é muito bonito! Eu acho que todo mundo vai querer comprar esse carro, porque ele é muito, muito bonito! Muito, muito bonito mesmo! Olha! Olha aqui! Gostei, gostei! Agora eu vou esperar uma pessoa! 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 Olha! Tem uma pessoa chegando! Uma pessoa! Chegou! Oi! Oi, pessoa! Oi! Oi! Você quer comprar um carro? Sim! Tá bom! Eu tenho uma loja de carro! Pode entrar! Tá bom? Tá bom? Tá bom! Aqui, ó! Aqui! É! É porque o seu carrinho, ele é muito velhinho, não é? É! Ele tá muito velhinho! Eu preciso comprar outro! Ah, é! O carrinho dela tá muito velhinho! Aqui é um carrinho velhinho! Então eu vou te mostrar um mais bonito, tá bom? Bonito! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Eu tenho um carrinho, esse daqui, vermelho! Gostou desse? Gostou? Bonito, não é bonito? Não! 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 Não gostei! Não? 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 Não! Por que você não gostou desse carrinho? Porque eu não gosto de vermelho! Ah, não gosta de vermelho não? Não gosta não? Tá bom! Tá bom! Eu tenho outro! Eu tenho outro! Eu tenho esse daqui! Esse! Bonito, não é bonito? É feio? Feio? É feio! Eu não gostei! Por que você achou ele feio? Porque eu não gosto de amarelo! Não gosta de amarelo! Não? Amarelo não? 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 Não! Nem de vermelho e nem de amarelo? Nem de amarelo? É! Nem de vermelho e nem de amarelo! Eu acho feio! Tá bom! Tá! Tá! Mas pera! Eu tenho outro, tá bom? Outro! Vem cá! Vem cá! Vem! Vem! Eu tenho outro na minha loja de carro! Minha loja! Esse aqui! É o preto! É o preto! É o preto! É o preto! Você quer? É feio! Eu também não gosto de carros pretos! Não gosta de carros pretos! Você não gosta de vermelho! Você não gosta de amarelo! E você não gosta de carros pretos! Tá bom! Tá bom! Pera um pouquinho! Tá bom? Tá bom! Tá bom! Eu tenho mais carros lá em cima! Você quer lá em cima? Vê lá em cima! Eu quero! Eu quero! Então vem cá que eu vou te mostrar! Tá bom? Aqui ó! Aqui em cima! Aqui em cima! Aqui ó! Esse! Esse! Esse daqui! Esse! Esse! Bonito! Não! Não? Ele é feio! Você acha ele feio também? Também? É! Eu não gosto de carro branco! E esse daqui? E esse? E esse? E esse? Ah... Laranja! Eu não gosto de laranja! Mas você não gosta de vermelho! Você não gosta de barulho! Você não gosta de branco de preto! De laranja! Você não gosta de cor nenhuma! Se você não gosta de cor! nenhuma que cor que você vai gostar! Você tem que gostar uma cor! Porque não existe coisa sem cor! Tudo tem cor! E você não gosta de cor nenhuma! Se você não gosta de cor nenhuma! Não vai ter coisa nenhuma! Ai, 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 ai! Mocinha! Mocinha! Tá bom! Eu acho que você... Vamos fazer assim! Vamos dar uma voltinha de carro! Pra você ver se você gosta do carrinho! Tá bom! Tá bom, né? Tá bom, né? Tá bom, tá bom? Eu tenho esse daqui! Que é um carro de corrida! Você tá vendo que ele tem até a luz atrás de corrida! Aí você dá uma voltinha! Aí eu te levo pra dar uma voltinha com ele! Tá bom, tá bom, tá bom? Tá bom, tá bom! Vamos lá, então? Vamos, vamos lá? Vamos! Agora eu vou pegar o carrinho... Pra gente dar uma voltinha! Aqui é esse carrinho! É esse aqui, ó! Agora vem aqui e entra no carrinho! Vem, entra! Abre! Ah, é porque o carro tá trancado! Abre, 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 abre! Vou abrir! Abre, 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 abre! Vou apertar o botão! Pim! Apertei! Pode entrar! Entrou, entrou, entrou? Tá bom! Tá bom, tázinho, prazinho! Agora, mocinha, mocinha... Esse carro, ele corre muito! Tá bom, tá bom, tá bom? Tá bom? Tá bom, tá bom! Aperta os cintos! Tá bom, tá bom? Acertei! Agora eu vou acelerar! Três... Dois... Um e... Vum! 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 Ah, yeah! Vum! Que que foi, mocinha? Que que foi? Você tá indo muito rápido! Ah, então você tem medinho, medinho, quando faz muito rápido, muito rápido? Eu tenho! Ah, tá bom! Então eu vou um pouquinho mais devagar, tá bom? Tá bom, tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom! Três, dois, um e... Vum! Vum! Ainda tá muito rápido! Tá bom! Então eu vou mais devagarzinho, tá bom? Devagarinho, tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom! Vum! 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 Aaaaaaai! Tá muito rápido! Ainda tá rápido! Tá! Tá, tá bom! Então eu vou mais devagarinho ainda, tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom? Tá bom! Vamos lá então! Vum! 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 Tá muito rápido! Eu tô indo passear! Tá bom! Eu vou ir mais devagar ainda! Vum! 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 Rápido! Não, tá rápido! Não, você tá muito devagar, mocinha! Tá muito rápido! Tá muito rápido! Não, não, não! Bocinha, tudo pra você é rápido! Então quer dizer que você... Vem cá, desce do carrinho! Vem cá pra gente conversar! Desce! Então quer dizer que você não gosta de carrinhos que correm rápido? Não gosta não? Não gosta não? Eu não gosto! Ah! Tá bom! Tá bom, Bocinha! Então vem cá! Vem cá! A gente vai voltar lá na lojinha e vai pegar um carrinho que não corre muito rápido pra você, tá bom? Tá bom? Tá bom! É! E eu quero saber! Porque você não gosta de branco, você não gosta de vermelho, de amarelo, de pretinho... Você gosta então de qual cor que você gosta? Qual cor que você gosta do carrinho, do carrinho? Qual cor? Qual cor? Eu gosto de azul! Ah! Azul! 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 Tá bom, tá bom! Eu vou achar um carro pra você azul, tá bom? Tá bom, tá bom? Tá bom! Espera aí! Não vai embora não, tá bom? Não vai embora não! Tá bom, tá bom! Eu vou pegar um carro tão bonito, tão bonito, que você vai gostar muito! Tá bom, tá bom? Tá bom! É! Eu vou vir aqui, vou colocar aqui... E o carro vai ser muito bonito, fica só olhando! Eu vou colocar pra você esse carro bem aqui, ó! E você disse que gosta de azul, não é de azul que você gosta de azul? Eu amo azul! Tá! Então... Eu vou pintar o carro de azul... Quer ver que eu vou pintar o carro de azul? Aqui ó, azul! Aí eu vou colocar ele azul, desse jeito aqui! Comprei, comprei! Quer lá ver seu carro azul agora? Quer ver, quer ver? Quer ver? Então vem cá, mocinha, vem! Eu acho que ela vai gostar muito do carro! Porque é um carro azul, azul, azul! E ela gosta de azul, ela disse que gosta! E o carro agora tá azul, aqui ó, tá azul! Vem, mocinha! Olha aqui! Azul! Azul igual você gosta! Vem aqui, ó! Vem cá, vem! Vem rápido! Vem cá, vem cá! É! Porque você falou que gosta de azul... Aí eu peguei um carrinho azul! É! E ele custa isso daqui, ó! Ele custa isso daqui! Quer ver, quer ver! É! Aí você pode comprar! Pode comprar! Pode comprar! Não tem um carrinho mais barato, não? Vou... É porque você não tem dinheirinho pra comprar ele, não? Não tem, não? Não? Eu não tenho, não! Ah! Tá bom! Então eu vou procurar um outro carrinho baratinho que seja azul, tá bom? Tá bom! Ai, 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 ai! Essa mocinha tá me dando um trabalhão! Ela pede um carrinho, aí não gosta! Aí pede outro carrinho, aí não gosta! Mas agora eu vou comprar um carrinho que eu acho que ela vai gostar! Vai ser esse carrinho bem aqui! Vai ser esse carrinho bem baratinho! E eu vou deixar ele azul do jeito que ela gosta! Agora eu vou colocar o carrinho bem baratinho aqui pra ela comprar! Aqui pra ela comprar! Coloquei! Coloquei! Moicinha! Moicinha! Oi! Agora eu peguei um carrinho! Um carrinho que você... Ele é bonitinho, ele é azulzinho e ele é baratinho! Você pode comprar! Tá bom! Tá bom! Deixa eu ver! Viu? Ele é baratinho! Viu? 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 Eu vou comprar outra coisa com meu dinheirinho Tchau Outra coisa com dinheirinho? Ou outra coisa? Não, mocinha, volta aqui, mocinha Mocinha, você fez eu fazer com seu carrinho Agora você vai embora, mocinha Eu te mostrei todos os carrinhos Agora você vai embora, mocinha Mocinha, volta aqui Não, mocinha, espera Eu posso te mostrar outro carrinho Não vai embora, mocinha Não vai embora, mocinha Tchau Ela foi embora e não levou nenhum carrinho meu Não gostei Hoje nós viemos no jogo de fazer a loja de carros O Loquinho colocou um carro bem bonito na loja, né? Bem bonito na loja A mocinha não gostou que corria muito É, mas nós o divertimos bastante com os carros E agora vamos fazer uma corrida com esse aqui na nossa frente Vamos lá Eu vou ganhar dele Vou ganhar Passa ele Passa, tá quase passando Quase Passei Super Pee